E fala galera, eu sou o Sword, voltando aqui com mais um vídeo agora sobre a Demo de Fórmula 1 2012 E o que eu posso dizer a vocês, eu vou deixar o meu amigo aí falar Fala aí cara Olá, este é o Fórmula 1 2012 E é isso aí galera, bem vindos a Demo E gente, eu vou dizer uma coisa a vocês, como vocês estão vendo, a Demo já veio toda em português Com dublagem em português, vocês vão ver aí, eu vou mostrar o modo Young Challenge, Young Driver, Young Test Driver Que nada mais é do que o modo tutorial, pra você aprender como é que se faz, como é que se corre, as nuances Aquela galera que não entende aerodinâmica, eu Que não entende negócio de KERS, de RDS, eu Que não é muito fera em Fórmula 1, eu Então pra aquela galera que realmente não é muito fera, esse Fórmula 1 2012 está perfeito Eu vou colocar aqui como o mais básico, pra vocês ouvirem E não vou falar mais nada, eu vou deixar pra comentar no final No final do vídeo Porque lá vocês vão... e por enquanto eu vou deixar ele falar e vocês não perderam a sensação de português Então galera, vocês fiquem ouvindo aí, valeu Aguardo pra falar do vídeo que eu vou comentar o que eu achei depois de jogar Aquele abraço e até o final do vídeo E lá vamos nós Começar essa temporada Olá e bem-vindos ao incrível circuito de Yas Marina, aqui em Abu Dhabi O local deste ano do teste do jovem piloto O chamado Young Driver Test Nos próximos dois dias nós estaremos nos bastidores Enquanto as equipes colocam a prova em uma série de testes A nova geração de pilotos de Fórmula 1 para descobrir o próximo provável campeão Pergunte a qualquer um dos chefes de equipe se velocidade pura é o único requisito E eles vão responder que consistência A capacidade de passar informações sobre o carro e atitudes são igualmente importantes Mas, algumas voltas bem rápidas não atrapalhariam as chances de garantir um lugar na próxima temporada E já ouvimos o primeiro motor ser ligado em cima do que estou comentando Imagino que logo veremos um carro sair para a pista Oi, é bom vê-lo de novo Como seu engenheiro, é meu dever ajudá-lo esse fim de semana Quando você estiver na pista, vamos ficar em contato via rádio E eu vou passar as informações que você precisa E como já foi dito na reunião, não estamos procurando vitórias no começo Então vá aos poucos Siga-me as instruções e vai se sair bem Verei se todos estão prontos Põe o rádio quando estiver no carro Tudo certo? Vamos para o cockpit Certo, vamos aprender os controles básicos e garantir que o pessoal ajuste o carro corretamente Para que você fique confortável Primeiro, vamos ver se os pedais do acelerador e do freio estão bem regulados Ótimo, agora vamos ver a folga do esterçamento Mova o volante da esquerda para a direita Agora são as marchas O câmbio pode ser automático ou manual Mas você pode passar do automático para o manual a qualquer momento Usando os controles de marcha para cima ou para baixo Pressione o pedal direito para subir uma marcha E o pedal esquerdo para reduzir Certo, tudo parece bem Vamos fazer agora um teste simples em linha reta Me avise quando estiver pronto para ir à pista Vamos Certo, antes de começarmos Saiba que você pode mudar a posição da câmera pressionando o botão de mudança de câmera Tente alterar os ângulos para escolher o que mais lhe agrada Se quiser mudar sua câmera ou assistências Acesse o menu de pausa sempre que desejar Vamos fazer agora um teste simples de aerodinâmica em linha reta Vá pela pista e acelere acima de 257 km por hora E então freie para parar completamente na área marcada O motor está configurado no modo econômico Então sua força está um pouco reduzida no momento Mas vai nos dar uma leitura consistente Ótimo trabalho Já temos algumas informações sobre os freios Os carros modernos de Fórmula 1 Tem cerca de 750 cavalos de potência Direcionados para as rodas traseiras E o resultado pode ser muito violento Então você deve ter muito cuidado na direção e aceleração Para não fazer o carro girar Em altas velocidades a pressão aerodinâmica é muito grande E isso mantém o carro na pista Para trabalhar de forma eficiente com a pressão Você deve inicialmente usar muita força no pedal de freio Reduzindo a pressão quando entrar nas curvas Pois terá menor aderência nesse estágio E vai exigir muito mais dos pneus Quando estiver em uma curva Faça da forma mais aberta possível Antes de mergulhar para o centro Tentando manter uma trajetória em linha reta Isso permite que você pise no acelerador mais cedo E estabilize o carro na saída da curva Lentamente aumentando a pressão no acelerador Até que esteja confiante o bastante De que os pneus traseiros não vão mais derrapar E nesse ponto você pode usar força total Ignição Nesse teste precisamos que você acelere em direção a uma curva fechada Entre no ponto certo Atinga o centro E acelere a 297 km por hora na saída dela Você deve parar na área marcada no final da reta Para completar o teste Parece que o pneu estourou Pressione o botão de play E use os controles para voltar o tempo Pressione o Você tem um número limitado de flashbacks Dependendo da dificuldade escolhida Então tenha cuidado a usá-los Muito bem, nós temos algumas boas informações Suas velocidades na reta e na curva são boas Tudo limpo É hora de combinar algumas curvas Gire para dentro para chegar ao centro das curvas E aperte o acelerador assim que sair delas Agora é uma corrida contra o relógio Então configuramos o motor para padrão Você deve parar na área marcada no final da reta Para completar o teste E aí E aí Muito bem, nós temos algumas boas informações. Suas velocidades na reta e na curva são boas. O KERS fornece 80 cavalos de potência extra nas rodas traseiras só apertando um botão. Ele pode ser acionado em pequenas doses ou de uma vez cerca de 7 segundos por volta. Usar o KERS em marchas mais baixas oferece o melhor retorno e pode ser muito útil quando utilizado no início. A carga do KERS será renovada automaticamente a cada volta, mas o sistema KERS pode, às vezes, falhar. Essas falhas podem ser consertadas enquanto o piloto ainda está na pista. O DRS ajusta o ângulo da asa traseira, o que reduz o arrasto e proporciona entre 10 e 12 km por hora de velocidade máxima. Ele só pode ser usado em pontos de ativação definidos durante a corrida, quando você está a menos de 1 segundo do carro da frente. Mas ele pode ser usado sempre que o piloto quiser no modo treino ou classificação. Porém, apenas quando os pneus para pista seca estiverem sendo usados. Fim do primeiro dia de testes dos jovens pilotos aqui em Abu Dhabi. Juntem-se a nós amanhã, no segundo dia. E é isso aí, galera. Esse aí foi o modo, o modo, o novo modo de Fórmula 2012. Vocês podem ver que ele é muito bem bolado. Não tem motivo agora para a pessoa não jogar o Fórmula 1. Mesmo que você não saiba, você vai aprender. Ele está te ensinando tudo ali, o básico. Então, não é motivo mais para a pessoa não jogar. Fora o fato de estar em PTBR, que já ajuda, né? Então, galera. Esse aí foi o tema de Fórmula 2012. Já está na live e creio que também já está assistindo a PSN. Recomendo vocês jogarem. Vocês que não deram chance à Fórmula 1, como eu achei um pouco chato ano passado, mas joguei esse mesmo. Eu vou dar uma chance de jogo, porque realmente agora me empolgou de entender o que eu tenho que fazer. Porque às vezes você levava desvantagem. Você não entendia, porque tinha cara que saia correndo na sua frente, porque ele sabia de aerodinâmica, mexia no KERS. Você não sabia, agora você está aprendendo. Então, não é mais motivo para eu não jogar. Essa aí é a minha análise, galera. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando a corrida, que está a corrida em Monza. Mas, por enquanto, esse é o vídeo. Valeu, aquele abraço e fui. Até a próxima.